Olha pro lado lá de lado Pode soltar o negócio aí de lado De costas De lado de novo, pro outro lado, pro outro lado Aí, vira mais um pouquinho Aí, beleza De frente aqui Dá um sorriso Vai Oi, meu nome é Tyrone Joe Sandals Tenho 18 anos Sou um jogador profissional do São Paulo Futebol Clube Eu sou um cara bem tranquilo Bem tímido também Mas confiante e feliz E eu amo futebol, que é a minha paixão Meu nome é Tyrone Joe Sandals Eu sou 18 anos Eu já estive em São Paulo Desde que eu tinha 12 anos Eu sou um jogador profissional do São Paulo Futebol Clube E eu sou um jogador que é muito chato Happy, confident Mas eu realmente, realmente, realmente amo o povo também Eu sou um jogador Eu leio tudo Tente interpretar a melhor forma que você quiser Só o que está entre parênteses Então That says the scroll of our people is dying And only the gift can save it He says, legend has it The one day the gift will return to Brazil But others don't believe in the gift at all Me, I'm not sure what I believe Pode ir no chão Pode ir no chão Agora você vai mostrar um pouquinho Pode ir no chão Mostra um pouquinho do que você sabe Bastante coisa Essa risadinha aí foi marota Tranquilo A gente nem isso faz Você não faz Eu? Eu faço Tá ótimo Tchau 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 Tchau